Fala aí rapaziada, beleza? Bora continuar falando sobre o mercado da bola da juventude, né? Isso porque o Verdão recentemente acertou com mais três reforços para a temporada de 2024. Inclusive, desses três, dois já foram anunciados. Bora entender quem são e como atuam João Lucas, Lucas Barbosa e também Lucas Freitas. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal Quatro Linhas. O Lucas Freitas é um zagueiro de 22 anos com passagens pelas categorias de base do Flamengo, do Real Valladolid da Espanha e também do Palmeiras. Ele também tem passagem pela seleção de base, né? Atuou na seleção brasileira em algumas fases das categorias de base. Mas ele foi revelado pelo Palmeiras de fato. Inclusive, foi campeão da Copinha de 2022, quando o Palmeiras bateu o Santos por 4x0. E muitos atletas daquele time foram revelados, né? O lateral direito, o Garcia. O lateral esquerdo, o Vanderlan. O zagueiro Naves, que fez dupla com o Lucas Freitas. O Freitas foi titular indiscutível dessa campanha. Pedro Bicalho, Fabinho, John John, Gabriel Silva, Giovani, Hendrik. Enfim, uma excelente geração do Palmeiras aí. Uma das principais, se não a principal do clube aí nos últimos anos. E o Lucas Freitas foi peça fundamental nessa equipe. Só que depois que ele subiu para o profissional, ele não recebeu tantas oportunidades assim. É claro que ele teve um jogo aqui, outro jogo ali, entrou no decorrer da partida. Teve alguns jogos como titular, mas acumulou alguns empréstimos para o Moreirense, lá de Portugal. E também para a Chapecoense, quando disputou a Série B do ano passado. Na Chape, ele foi um titular indiscutível desde quem chegou. Em julho de 2023, né? E foi um cara bastante importante, realmente. Logo assumiu a titularidade, não saiu mais da equipe. Numa campanha muito complicada da Chapecoense, né? O torcedor do Juventude sabe muito bem que a Chape se livrou do rebaixamento para a Série C só na última rodada. Mas mesmo assim, o Lucas Freitas recebeu bastante oportunidades. E agora chega também por empréstimo ao Juventude, vindo do Palmeiras. Eu acho um zagueiro muito, mas muito técnico. Com muito bom passe e com uma capacidade de construção muito grande. Ele faz parte dessa geração aí recente de zagueiros canhotos que estão sendo revelados aí pelo Brasil, né? O Beraldo, revelado pelo São Paulo, hoje no PSG. Murilo, revelado pelo Corinthians, hoje no Nottingham Forest da Inglaterra. Robert Renan, revelado pelo Corinthians, estava no Zenit da Rússia. Voltou para o futebol brasileiro para jogar no Internacional. Agora, o Lucas Freitas. Só que, cara, dos quatro que eu citei, três, dois atuou na Europa e um já teve passagem pela Europa, né? O Lucas Freitas, apesar de ter tido uma passagem pelo Moreirense do profissional e na base pelo Real Valladolid, nunca se firmou de fato. E eu acho que ele tem um potencial de evolução muito grande, assim como os outros três que eu citei. Só que o fato dele ter sido emprestado várias vezes, o fato dele ter tido um desempenho num nível competitivo mais abaixo, como foi a Série B, eu acho que isso foi travando a carreira do atleta, né? Está travando a carreira do jogador, né? Então, eu acho que ele recebe essa oportunidade na Série A do Brasileirão, pelo Juventude, com grande capacidade para ser titular. E eu acho que é uma oportunidade da carreira dele, não é uma oportunidade, mas é uma boa oportunidade para o atleta, de fato, deslanchar. Para a gente falar, não, agora sim, se ele fizer um bom campeonato pelo Juventude, se conseguisse manter na Série A, que imagino que seja o objetivo do clube, aí sim a gente fala, mas, porra, o atleta conseguiu se firmar, conseguiu ter uma boa campanha, num nível competitivo grande, enfim, acho que falta um pouco isso para a carreira do Lucas Freitas. Só para a gente fazer um comparativo dos números do atleta, né? Acho que é um jogador bastante técnico, mas sem alguns pontos a melhorar. Eu separei alguns números, algumas estatísticas de comparativo dele com três zagueiros do Juventude aí do atual elenco, na disputa da Série B do ano passado. Vou colocar a tela para você conferir. Olha aí, a taxa de assertividade no passe do Lucas Freitas em comparação com o Danilo Bosa, o Zé Marcos e o Rodrigo San. Lucas Freitas, 85%, o Danilo Bosa, 88%, o Zé Marcos, 79%, o Rodrigo San, 89%. Interceptações por jogo, Lucas, 0,4%, Danilo, 0,8%, o Zé Marcos, 0,7% e o Rodrigo San, o mesmo número. Desarmes por partida, Lucas, 0,8%, Danilo, 0,8% também, Zé Marcos, 0,7%, o Rodrigo San, um desarme por partida. Cortes por jogo, Lucas Freitas, 4,5%, Danilo Bosa, 3,1%, Zé Marcos, 3,2% e o Rodrigo San, 2,2%. E bolas recuperadas por partida, o Lucas teve 4,3%, Danilo Bosa, 4,6%, o Zé Marcos, 5 bolas recuperadas por partida e o Rodrigo San, 3,2%. Eu não coloquei os números do Romero, porque o Romero só atua apenas 10 partidas pelo Juventude na Série B do ano passado. Então, seria um pouco injusto colocar os números do atleta, mas ele está no elenco do Verdão para a disputa da Série A desse ano. É um zagueiro canhoto, né, cara? Então, atua majoritariamente pelo lado esquerdo, o mapa de calor do atleta, inclusive pela Champions League na Série B do ano passado, exemplifica bastante isso. O Zé Marcos também é um zagueiro canhoto, mas eu acho o Lucas Freitas mais zagueiro que o Zé Marcos, tá? Eu sei que o Zé Marcos foi importantíssimo na Série B do ano passado, na campanha do acesso, mas eu acho o Lucas com potencial de evolução enorme, cara. Acho que ele precisa melhorar alguns quesitos de ser um pouco mais combativo, né? Eu acho um zagueiro com uma noção de posicionamento muito grande, mas precisa ter números melhores de chegada, de interceptação, ser um pouco mais agressivo no bom sentido. Acho que falta um pouco isso do jogo dele. Mas é um jogador que eu acho que tem capacidade, sim, para se titular, né? Principalmente pelo Danilo Bosa, que imagino que seja o principal zagueiro do Verdão aí para o ano de 2024. Tem a vinda do Rodrigo San, que jogou pelo Mirasol na Série B do ano passado, né? Enfim, mas eu acho boa a contratação, uma grande oportunidade para o Lucas Freitas, de fato, deslanchando a carreira. Bom atleta! Outro jogador de 22 anos, que inclusive já foi anunciado, é o atacante Lucas Barbosa, que tem passagem nas categorias de base do Novo Horizontino, mas foi revelado, de fato, subiu para o profissional no Santos, né? Ele disputou, inclusive, essa copinha de 2022, que eu falei que o Palmeiras foi campeão em cima do Santos. Ele fazia parte daquela equipe dos meninos da Vila, né? Que tinha Edicardos, Diógenes no gol, Lucas Pires na lateral esquerda, Juan Seco, tinha Wesley Patati, enfim, o Balão, o Volante. Era um bom time, assim, a nível categoria de base, e o Lucas Barbosa fazia parte daquele elenco, fez uma boa copinha, né? Ajudou o Santos a chegar nessa final que acabou perdendo para o Palmeiras. Só que no profissional do Peixe, cara, ele nunca, nunca mesmo se encontrou de fato, sabe? Ele, apesar de ter recebido bastante oportunidades, né? Quase nunca como um titular, mas entrava no decorrer das partidas, mas o torcedor Santista não gosta de jeito algum do futebol do Lucas Barbosa, e realmente ele deixou a desejar sim no Santos. Tanto que em 2023, no ano passado, no meio da temporada, ele foi emprestado ao Curitiba para disputar a Série A do Brasileirão, e jogou apenas cinco partidas. Não conseguiu atuar pelo Curitiba, que inclusive foi rebaixado para a Série B do Brasileirão, né? E aí retornou de empréstimo para o Santos, e o torcedor Santista não quis ver o Lucas Barbosa pintado nem de ouro, e agora foi emprestado aí ao Juventude até o fim de 2024, né? Para a disputa da elite do futebol brasileiro. Assim, para não ser injusto com o atleta, eu já vou dar minha opinião sobre o que eu acho do jogador. Eu separei o mapa de calor do jogador no Brasileirão de 2022, foi quando ele teve mais oportunidades, até porque de 2023 ele jogou um certo tempo pelo Santos, foi emprestado pelo Curitiba, pouco atuou, e de 2022 exemplifica bastante que ele atua um pouco mais pelo lado direito, né? É um atleta que pode atuar aberto pelo lado direito, pode atuar aberto pelo lado esquerdo, mas também um cara como um segundo atacante, sabe? Atrás do centroavante, quase que como um meia, né? Então pode fazer essas três funções de ataque, né? Mas é um jogador que sabe, consegue, tem essa capacidade de percorrer o campo todo. E também, novamente, para não ser injusto, eu separei alguns números do jogador no Brasileirão de 2022 ainda pelo Santos, vou colocar a tela para você conferir. Ele teve 26 partidas pelo Peixe, 5 como titular, 2 gols, 1 assistência, 3 grandes chances criadas, 28% de acertão no drible, e 48% de duelos aéreos ganhos. Assim, cara, desculpa, eu não consigo enxergar a contratação do Lucas Barbosa para ser um titular da equipe. É um atleta que tem problemas técnicos grandes, que, por onde passou no Santos e no Curitiba, apesar de ser um atleta novo ainda, ele não conseguiu se firmar, não conseguiu jogar, cara. Um atleta que teve, durante um longo período, bons desempenhos. É claro que é uma posição que o Juventude precisa, naturalmente, em número, em quantidade. Veio o Hildo, do Santa Clara, lá de Portugal, o Edson Carioca também, o Eric Farias permaneceu da Série B agora para a Série A. Então, naturalmente, precisaria de quantidade de atleta para atuar, principalmente pela beirada do campo, né? Mas eu não enxergo a contratação do Lucas Barbosa como sendo um cara para ser titular da equipe. Ele tem graves, mais uma vez, graves problemas técnicos, não é um jogador veloz, é um jogador alto, de 1,93 de altura, então acho que ele pode agregar no jogo aéreo. Eu citei, né? Quase 50% de duelos aéreos vencidos, principalmente no Brasileirão de 2022. Então, ele é forte nesses duelos aéreos, mas pelo chão, cara, acho que falta qualidade, falta o atleta ter sequência, né? Enfim, imagino que seja uma contratação para compor o elenco. Eu, particularmente, não gosto do futebol do Lucas Barbosa, torcedor do Coritiba também não, e do Santos a mesma coisa. Espero, de verdade, que ele consiga jogar bem na Juventude, que ele consiga ter oportunidades, enfim. Isso é uma peça importante no time do Thiago Carpini, mas saiba que torcedor do Juventude, que ele não chega com essa expectativa. Ele vem muito embaixo na carreira, e arrisco dizer que, inclusive, não sei o pior momento da carreira como profissional. Espero que eu esteja errado, inclusive, e que ele consiga fazer um bom campeonato em 2024. Outro que sai em um mau momento do Santos é o João Lucas, né? O Juventude acertou a contratação dele nesta terça-feira. O atleta ainda não foi anunciado, mas já está tudo certo para ele jogar no Verdão em 2024. Momentaneamente, né? Porque também é um contrato de empréstimo até o fim de 2024. O João Lucas é um lateral direito de 25 anos, revelado pelo Goiás, tá? Mas ele jogou no profissional do Bangu quando se transferiu para o Flamengo. No Flamengo, teve muita dificuldade para receber oportunidades, né? A gente sabe como recentemente o Flamengo teve bastante atletas de qualidade, não só para a lateral direita, mas no elenco todo, e fez com que o João Lucas saísse lá da equipe carioca. Mas ele foi se encontrar no Cuiabá, tá? Fez duas grandes temporadas pelo Brasileirão de 2021 e de 2022. Em 2022, inclusive, com o técnico Antônio Oliveira, hoje, né, novamente retornou ao Cuiabá, fez uma excelente campeã no Brasileirão da Série A de 2023, e o João jogou bastante com o Antônio Oliveira em 2022. Inclusive, o técnico português foi quem salvou o Cuiabá do rebaixamento dois anos anteriores, né, em 2022. O João Lucas, né, e após esse bom desempenho que ele teve lá na equipe do Cuiabá, ele se transferiu para o Santos, né, em 2023. No Peixe, cara, ele começou a temporada como titular em 2023, né, com o técnico Odair Helma, principalmente no Campeonato Paulista, né, no início do Brasileirão também, ele era um titular. Mas, aos poucos, o Santos trocou bastante de comando, né, ao longo do Brasileirão, né, veio o Paulo Turra, veio o Aguirre, veio o Marcelo Fernandes, né, e o João Lucas acabou perdendo bastante oportunidades, né, tanto que a lateral direita do Santos foi um dilema, né, no ano passado. Veio o Inocêncio, Gabriel Inocêncio, jogou na Água Santa, estava próximo de acertar com a Juventude, não deu certo, o Júnior Caissara, teve também o Natan, que foi afastado, o Lucas Barbosa, inclusive, eu esqueci de citar essa informação, durante um certo tempo, ainda com o Paulo Turra no comando do Santos, o Lucas Barbosa foi afastado, né, pelo Paulo Turra, enfim, não quis contar com o atleta durante aquele período. Retornando ao assunto do João Lucas, né, só abrir esse parênteses. E, quem terminou a temporada como titular pelo Santos, da lateral direita, foi o Lucas Braga, um atacante de origem, que atuou como ala, e também não foi bem, enfim. A lateral direita do Santos foi um dilema, e está sendo um dilema há muito tempo, né, a gente não consegue imaginar um, dos últimos anos, qual foi o lateral direito que de fato se encontrou na equipe do Peixe. Mas, enfim, ele é um, por característica, o João Lucas, é um lateral direito mais conservador, tá, não é um lateral que vai ajudar muito no ataque, tá, eu enxergo ele um lateral um pouco mais defensivo. E existem dois tipos de laterais com a bola nos pés, né, quando tá construindo, aquele lateral um pouco mais base, que joga mais pelo centro do campo, ao lado dos volantes, né, pra auxiliar nas construções, e existe o lateral de corredor, de profundidade, né, que pisa na linha lateral, pra chegar na linha de fundo e realizar o cruzamento. E o João Lucas, apesar de não ter tanta virtude técnica assim, tem a virtude física de ser esse jogador de corredor. O mapa de calor do atleta, inclusive no Campeonato Brasileiro de 2021, quando ele jogou muito bem pelo Cuiabá, exemplifica bastante isso, né, como ele pisa nessa linha lateral, e tem a capacidade física pra chegar na linha de fundo e realizar o cruzamento. E se eu citei desse Brasileirão de 2021, o João Lucas foi o atleta com mais desarmes, contando todos os jogadores naquele torneio, né, então realmente foi muito bem, diferente do Lucas Barbosa, apesar de ser um pouco mais velho, no bom sentido, foi um jogador que já demonstrou qualidade, que já demonstrou bom futebol. Ele vem pra suprir a saída do Reginaldo, né, foi peça importantíssima na campanha da Série B do ano passado pelo Juventude, foi jogar no futebol do Cazaquistão. É claro que o Juventude acertou a vinda do Everton, que tava no esporte, do Kaique, que é um meio campista de origem, pode jogar como lateral, que veio no Ceará, mas eu acho que o João Lucas chega com essa expectativa, diferente do Lucas Barbosa, chega com a expectativa pra assumir a posição e pra ser o titular da lateral direita. Não é um lateral nada excepcional, eu acho que em alguns momentos, se deixar ele muito exposto, ele pode prejudicar, mas assim, analisando o elenco do Juventude, eu acho que ele pode ser o titular indiscutivo da equipe, pode assumir conta da posição, e o Carpini é muito inteligente, né, cara? O Carpini sabe como potencializar o jogador, como tirar os pontos mais fortes e tentar minimizar os pontos mais fracos dos seus atletas, então eu acho que tem tudo pra ser titular do Juventude e recuperar o seu bom futebol, que teve principalmente no Cuiabá, tá, rapaziada? Concorda comigo? Digo, essa é a minha opinião analisando, né, os jogos, as temporadas que esses três atletas fizeram recentemente, mas acho que principalmente o Lucas Freitas e o João Lucas tem capacidade, sim, de ser titular do Verdão na temporada de 2024. Concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pelo dia, esse é um grande abraço, rapaziada, e até a próxima. Tchau, tchau.